Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais da TV LW na manhã desta quarta-feira trazendo para você as primeiras informações do dia segundo informações do terceiro BPM e eu começo falando sobre o mandado de prisão que foi cumprido na cidade de Buíque. Policiais militares juntamente com uma equipe da Malhas da Lei e da Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de um indivíduo expedido pela quarta vara regional de execução penal da comarca de Petrolina. O indivíduo foi localizado e apresentado na delegacia daquela cidade. Já na cidade de Arco Verde, policiais militares durante patrulhamento foram solicitados para verificar uma situação de violência doméstica. Chegando ao local, a vítima teria informado aos policiais que o seu companheiro teria agredido e teria levado o seu filho sem o seu consentimento. Os policiais acabaram localizando o indivíduo, ele foi apresentado na delegacia e o filho devolvido à mãe. Já na cidade de Itaíba, policiais militares foram acionados para verificar também uma violência doméstica. Chegando ao local, a vítima informou que o seu companheiro, apresentando sinais de embriaguez, entrou na residência, a agrediu e teria a mandado embora da residência, chegando a ameaçá-la de morte. Os policiais acabaram então localizando o mesmo e ele foi apresentado na delegacia daquela cidade. Já na cidade de Boique, policiais militares foram acionados para verificar um descumprimento de medida protetiva. Chegando ao local, os policiais militares verificaram a veracidade dos fatos. O imputado então foi localizado e apresentado na delegacia. Na cidade de Custódia, policiais militares estavam realizando rondas pela cidade quando foram acionados para verificar também uma outra violência doméstica. Chegando ao local, a vítima relatou que o seu companheiro, com sinais de embriaguez, teria adentrado a sua residência e ameaçado ela de morte, que mataria ela e o seu filho de apenas 3 anos de idade. Os policiais então realizaram diligências e acabaram encontrando o mesmo, em posse de uma faca peixeira. A faca, juntamente com o imputado, foram encaminhados à delegacia. Já na cidade de Custódia, policiais militares realizavam patrulhamento e blitz naquela cidade quando observaram o indivíduo em atitude suspeita. A todo momento, ele realizava aceleramentos bruscos em sua moto. Ao ser pedido para que ele parasse, ele não obedeceu à ordem. Os policiais então fizeram o acompanhamento seguro do mesmo, até que ele parasse. Foi verificado que o mesmo não possuía carteira de habilitação. Diante dos fatos, ele e a motocicleta foram apresentados na delegacia daquela cidade. Já em Arco Verde, policiais militares foram acionados através da central de operações para verificar uma violência doméstica. Chegando ao local, a vítima informou aos policiais que o seu companheiro apresentava sinais de embriaguez e estaria armado com uma faca. O mesmo teria ameaçado de morte juntamente com o seu filho, de apenas três anos de idade. Durante diligências, os policiais acabaram encontrando o agressor e com ele uma faca peixeira. Ele foi, juntamente com a faca, apresentado na delegacia de Arco Verde. Essas foram as primeiras informações do dia. Continue acompanhando o nosso portal de notícias para ficar muito bem informado. E logo mais às 18 horas, acompanhe ao vivo o nosso TV LW Notícias para ficar informado sobre notícias de Arco Verde e região. Sou Tiago Rezende e nós voltamos à nossa redação.